Vejam, papai está chegando, está voltando em seu carro Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajar, diversão sem parar Viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro amarelo E vamos todos no shopping, você e eu e todos Viajando com papai no seu carro amarelo Aí está, aí está, papai está chegando No seu carro verde Vamos todos para a praia Cantando até chegar Viajando com papai no seu carro verde Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro preto E vamos todos passear com o cachorro, rato e gato Viajando com papai no seu carro preto Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro violeta E vamos todos viajar, rato e gato e gato Vamos todos viajar, cantando sem parar Viajando com papai no seu carro violeta Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro azul E vamos todos viajar, barulho sem parar Viajando com papai no seu carro azul Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro cor-de-rosa Subindo pelo monte, comendo sem parar Viajando com papai no seu carro cor-de-rosa Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro branco E vamos todos viajar, para outro dia regressar Viajando com papai no seu carro branco É isso! Você gosta do sol, da chuva e da neve? Fazem todas as partes das quatro estações Veja bem lá no parque, há flores surgindo A réuva está verde e a primavera chegando Passarinhos cantando e tão bem soando Com o ar aquecendo, é primavera chegando Veja bem lá no parque, há flores surgindo A réuva está verde e a primavera chegando Passarinhos cantando e tão bem soando Com o ar aquecendo, é primavera chegando De flores a neve, do sol até a chuva Primavera, verão, outono, inverno e primavera outra vez De flores a neve, do sol até a chuva São as quatro estações, vamos cantá-las outra vez Veja bem lá no céu, você já vê o sol Está tudo aquecendo, é verão outra vez Os dias mais longos, as noites mais curtas Quero limonada, é verão outra vez Veja bem lá no céu, você já vê o sol Está tudo aquecendo, é verão outra vez Os dias mais longos, as noites mais curtas Quero limonada, é verão outra vez De flores a neve, do sol até a chuva Primavera, verão, outono, inverno e primavera outra vez De flores a neve, do sol até a chuva São as quatro estações, vamos cantá-las outra vez Veja bem essas árvores com as folhas caindo O vento ficando frio, o outono chegou Quando brinca no parque com o barulho das folhas Vamos ver se uma camisola, o outono chegou Veja bem essas árvores com as folhas caindo O vento ficando frio, o outono chegou Quando brinca no parque com o barulho das folhas Vamos ver se uma camisola, o outono chegou De flores a neve, do sol até a chuva Primavera, verão, outono, inverno e primavera outra vez De flores a neve, do sol até a chuva São as quatro estações, vamos cantá-las outra vez Veja bem lá no céu, a neve está caindo Está muito, muito frio, está tudo tão branco Os dias são curtos, as noites mais longas O inverno chegou e fica tudo, tudo branco De flores a neve, do sol até a chuva Primavera, verão, outono, inverno e primavera outra vez De flores a neve, do sol até a chuva São as quatro estações, vamos cantá-las outra vez As quatro estações não são fantásticas? Adeus! Mão esquerda, glúglo, mão direita Glúglo, abane a cauda Glú, glú, glú Pé esquerdo, glúglo, pé direito Glúglo, abane a cauda Glú, glú, glú Sinto o som a bater, os pés a mexer Será que posso um peru comer? Dia a dia são de graças, juntos a conviver Onde temos um peru pra comer? Temos tortas de abóbora, recheio Ai tão bom! E todos os que eu amo bem por perto Mão esquerda, glúglo, mão direita Glúglo, abane a cauda Glú, glú, glú Pé esquerdo, glúglo, pé direito Glúglo, abane a cauda Glú, glú, glú Glú, glú, de superu Glú, glú, de superu Glú, glú, glú Glú, glú, de superu Glú, glú, glú Glú, glú, glú Olá, Senhor Feliz! Você canta canções felizes e sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o Senhor Feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor triste Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor triste Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar, vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o Senhor triste Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o Senhor ganancioso Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o Senhor ganancioso Você quer se divertir só E não quer partilhar a diversão Porque é o seu ursinho Não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o Senhor ganancioso É aí que aparece o Senhor ganancioso Quando um inseto Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o Senhor zangado Você quer bater o pé gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos do mundo Vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o Senhor zangado Eu quero viajar naquele ônibus As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade O motorista diz vai para trás, vai para trás, vai para trás O motorista diz vai para trás pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina no ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, chora Chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora Pela cidade Os pais no ônibus dizenchi-o, dizenchi-o, dizenchi-o Os pais no ônibus dizenchi-o Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade